Música Fala galera do Youtube Sejam todos aí muito bem vindos ao canal Johnny Bala Games Bom galera, hoje eu não vou jogar online Nesse vídeo aqui eu vou jogar o evento Turnei aqui, beleza? Não, na verdade eu vou jogar o primeiro evento de quartas Aqui, hoje é quarta-feira Vou jogar no Desafio 4 aqui, né? Eu sinto ali a embaçada ainda Mas aqui eu tenho certeza que eu consigo ganhar Todo dia da semana tem um evento Pra gente jogar, né? Acho que eu poderia ter colocado até uns 5 lá Talvez eu até ganhava, né? Não sei se você leia Mas vamos, vou ganhar aqui Jogando Assim, contra A CPU, né? Eu ganho Tenho quase certeza que eu ganho 95% que eu ganho Agora quando é online Que é bravo Escritor De um jornalista Que beleza Do comentarista Mauro Bet Que beleza E que faz Estar ao seu lado Milton Leite Para uma grande partida E se não for bom Vai ser muito engraçada Sempre Um craque Como você, Milton Olá, meus amigos Estamos aqui Esperando o começo do jogo Que deve acontecer Daqui a pouquinho Já, já Olha aí O cara Ela vai entrar em jogo De novo Com arremesso lateral Runtela Sensacional Pass Vem coisa boa Por aí Carvajal Está sendo seguido de perto A marcação é forte 1x0 Bora golear Saiu o primeiro Zero do placar 1x0 A vantagem Está aos pés Mas não pode bobear Tem muito jogo Pela frente Que bolaça Conta lá Fez o passe Por entre os zagueiros Ah De ter esperado O cara virar Para fitar De espaço Calma Tranquilidade Como é que perde O gol desse Perdeu o equilíbrio Um passe rasteirinho Beleza Toque errado Carvajal Runtela Gostei Gostei Da senhora Enfiada por baixo Ele consegue afastar A bola Na hora certa Achei que o cara Estava sozinho Ali Mas Estava não Está lá Que boa Manda de longe Para a área Esta é uma boa chance Para o contra-ataque É se organizar Tem que abrir A jogada Na esquerda Subiu alto Oh! Relaxa, hein? 2x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Bora já pular pro segundo tempo A cabeça abriu a jogada, lá na direita Foi dali mesmo, lá pra dentro da área perigosa Que porra, metida na ponta, hein? Vacilei Agora tá sozinho Tem que decidir o que fazer Carvalho Olha só de onde ele mandou pra área Que bolaça! Bom lançamento, hein? Assédio, Brau goleiro Lá vai ela pela lateral Mandou de longe pra área Um passe rasteirinho Beleza O chão está parado Marcado o impedimento E esse é fácil Até eu sei que ele está me impedindo Bateu pra frente O Runtelar Mandou a bomba dali mesmo Era pra lançar no outro cara lá Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil E é do Runtelar Vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol E a defesa que está bem De novo se livrou dessa O cara ia chutado É, ele não caiu no drible não Ele se rolou tudo e acabou perdendo a bola Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Foi bem, se antecipou o goleiro, tranquilizou tudo E aí Ah mano Meteu o bico lá pra frente Chega, chega E aí, os caras não querem deixar o Runtelar jogar não Um ataque precioso os caras jogaram fora Arremesso lateral O time vai colocar um novo jogador em campo Com sangue novo vai tentar melhorar a equipe Até agora não surgiu o efeito desejado na primeira troca Quem sabe a partir da segunda, né? Toca a bola Opa, quem vai pegar essa bola aí? Que bolaça Ó Hahaha Viajei ele, hein Vai apertar pro cara correr e chutou Hoje deu tudo certo Técnicos, jogadores, a torcida Tá todo mundo feliz Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mau Melhor do jogo, carta nova É a balela Quando você tem um time com habilidade e qualidade pra jogar por dentro Você pode conseguir grandes vitórias como essa Está encerrada a cobertura desta noite Vamos ver Se eu consegui Fazer a paradinha ali de Calçar os pontos, né? Esse evento aqui Quando você faz uma Ah não, esse aqui é de quarto Esse aqui você ganha normal Chegou tava no outro evento lá Que vai somando os pontos Contrato Contrato Os jogadores Tem que renovar de 10 em 10 partidas O evento de quarto é concluído Depois eu passo esse outro ali Que é simulados Que os times jogam só assim Bom galera Chegamos aqui ao final de mais um vídeo no canal, beleza? É... Se você curtiu, deixe seu like aí Se possível, compartilhe esse vídeo aí, beleza? E se você não for inscrito Faça sua inscrição aí Para acompanhar os próximos vídeos, certo? Agradeço a todos aí Fique com Deus Até o próximo vídeo Valeu!